Foi enterrado agora há pouco em Fernandópolis, um menino de apenas 2 anos de idade, que morreu depois de ter 90% do corpo queimado em um acidente com álcool. Vamos abrir a nossa janela da notícia, Jéssica Tabas, é quem tem todas as informações completas sobre essa notícia tão triste, né Jéssica? Bom dia pra você. Oi Sandro, bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. Olha, uma notícia muito triste, viu? Até difícil da gente contar. Esse caso, Sandro, aconteceu em Santa Clara do Oeste. Uma família, um casal e os dois filhos, um de 2 anos de idade e outro de 5 anos, estavam ali passando o dia num quiosque na beira da prainha da cidade, às margens do Rio Grande, quando os pais foram ao banheiro. E nesse momento, Sandro, os dois filhos de 2 e 5 anos de idade ficaram ali sozinhos no quiosque, brincando. Só que nesse momento, o filho mais velho, então, de 5 anos, viu uma garrafa de álcool ali no local, pegou e jogou essa garrafa de álcool numa churrasqueira que tinha ali no quiosque. Com isso, houve uma explosão e o filho menor, né, de 2 anos de idade, acabou sendo atingido por essa explosão. Ele teve 90% do corpo queimado, como você disse. Ele chegou a ser socorrido, levado para a Santa Casa da Cidade, mas por conta da gravidade desse acidente, ele, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. Sandro, com essa notícia, a gente deixa o alerta, né? Criança sozinha não dá certo, eles não podem ficar sozinhos nem por um segundo. São crianças, né, Sandro? Não entendem ali o perigo, o menino pegou a garrafa de álcool, jogou sem saber o que estava fazendo. Uma fatalidade. É triste, é um alerta para toda a nossa sociedade. É lógico que a gente não estava lá, a gente sabe as condições, a dinâmica, né? Mas é realmente muito triste, né? Como você disse, uma criança, né, duas crianças nessa idade não podem ficar sozinhas, porque elas não têm a dimensão do perigo, ainda mais tendo uma garrafa com álcool. Triste, lamentável mesmo. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Obrigado, Jéssica, pelas suas informações.